Ele tem 44 anos, corre as 7 e já acumulou cerca de 200 medalhas. Fábio Santos é ultramaratonista e se prepara para a volta do Lago Caixa, que acontece no próximo domingo. É nessa área de terra batida que o ultramaratonista Fábio Santos treina. Ele sai de casa às 4 da manhã e fica por aqui até às 6, fazendo em média 300 quilômetros por semana. O treinador José Alcântara sempre está lá, não só passando instruções técnicas, mas dando apoio. A maior qualidade dele é a determinação dele, porque ele é um atleta que não tem estrutura nenhuma lhe apoiando. Ele trabalha o dia inteiro, ele treina de madrugada e à noite e o talento dele. Há 5 meses, atleta e treinador trabalham juntos para que Fábio continue na liderança da prova. É que há dois anos consecutivos ele chega em primeiro lugar na categoria individual da volta do Lago Caixa. Abre mão do revezamento e faz os 100 quilômetros divididos em 14 trechos, sozinho. Haja fôlego! É uma prova difícil, não só pela distância de 100 quilômetros, mas por ser embraveida. Por quê? Pela altitude e o clima seco. O treinador explica. Fábio tem um ritmo bom para longas distâncias e treinar no terreno irregular do Gama ajuda muito. Tem muita subida e o Fábio tem a facilidade de treinar em subida aqui na cidade do Gama. Então ele, na barragem de Paranoá, ele se sobrefaz. Mas é em casa que ele recebe o apoio da família para superar as dificuldades, que não são poucas. Depende de alimentação adequada, nutricionista e tal, essas coisas. Dá apoio, né? Porque é uma prova cara. O atletismo é uma prova cara. O tempo é caro, se vai viajar é caro, o hotel é caro. Então a despesa, realmente, para mim, que não sou, se eu não tenho como tirar para manter o atletismo, né? Então a gente vai ver se sente falta mesmo de dinheiro de patrocínio. Mesmo assim, ele não desanima. Já fiz o que tenho feito, já treinei bastante, já estou preparada. Agora é só chegar o dia da prova mesmo, a pista lá que vai decidir quem vai ser o ganhador desse ano, né? Vamos tentar o tri, né? Vamos tentar o tri campeão, vamos ver o que vai dar. Eu, realmente, estou preparado para essa prova. Por aqui, desejamos sorte. Domingo, estaremos lá. Tchau.